5, 4, 3, 2, 1, vai! 50, esquerda 6 sobre alto, e direita 6 sobre alto, extra longo, 30, direita 4, e esquerda 6 sobre alto, extra longo, fecha pra 3 sobre alto. E direita 3 longa, cortar, abre pra 6 sobre alto, 30, esquerda 6 sobre alto, longo, cautela, 30, curva direita 4 com o portão muito estreito, e alto pra direita 6 longa, poça d'água, 30, esquerda 4 sobre alto, e cortar direita 4 longa. E esquerda 5 lenta, cortar, 30, curva esquerda 4, cortar, e direita gancho ao redor dos faros. 50, esquerda 6, 120 sobre ponte, estreita, esquerda 6 longa, fecha pra 3, não cortar, 30, direita 4 sobre alto longo, e esquerda 4 longa sobre altos, 100. E direita 6, extra longa, fecha pra 5 sobre alto, extra, extra longa, fecha pra 3. 30, cortar, cortar, esquerda 4 sobre alto longo, e direita 5 sobre alto, fecha, 30. Direita 5 sobre lomba, na placa, cortar, esquerda 4, e direita 5 longa, 80, curva respondida, 83 longa, abre sobre alto, e alto, 50. Alto, esquerda 4, e esquerda 4 longa, fecha, não cortar, abre sobre alto, e esquerda 6 sobre altos, 50. Alto, esquerda 5, e cautela, direita 3, fecha sobre alto. E esquerda 5 lenta, longa, sobre alto, 30, curva escondida, direita 3 longa, fecha, estreita. Abre longa, sobre alto, e cautela, estreita, esquerda 3, sobre alto. E direita 6, e esquerda 3 longa, e direita 4 sobre alto. E devagar, 4, esquerda longa, fecha, virar esquerda 90 graus, abre longa. E direita 4, abre sobre alto, 30, esquerda 5 sobre salto, 30, direita 6 sobre alto, 30, esquerda 4 lenta longa, fecha para 2. E curva, direita 1, ao redor dos fardos, 50 sobre alto. Esquerda 6, e direita 5 longa, abre sobre alto, 50. Direita 4 sobre salto, e esquerda 4 longa, não cortar. Abre sobre alto, 30, esquerda gancho no final. E direita 6, flat longa, e direita 6, e direita 6, e manter a direita sobre 200. Direita 4, muito longa, fecha para a direita, gancho. E esquerda 6, longa, e direita 5 longa, e esquerda 6 sobre alto, 80. Esquerda 5, não cortar, sobre alto, e direita 6, 100. Esquerda 5. Esquerda 6, sobre alto, e cautela, direita 4 longa, fecha. E esquerda 6, extra, extra longa, e direita 6, extra, extra longa, fecha para 5. 100. Esquerda 5 longa, 150. Esquerda flex, sobre alto, 140. Curva escondida, direita 1. Abre pelo portão estreito, 30. Curva esquerda 1, abre pelo portão estreito, 120. Esquerda 6, sobre depressão, e direita 5, sobre alto, extra, extra longa, os restos. Abre sobre alto, 50. Manter flat pelo meio sobre alto, 100. Manter a esquerda sobre alto, salto, 120. Alto, salto, direita, 5. E esquerda, 6. Não cortar. 100. Manter pelo meio sobre alto, grande salto, 40. Esquerda, 4. Longa, abre. E direita, 6. 70. Direita, 4. Longa, abre. E esquerda, 4. Longa, 30. Direita, 6. Abre. Longa. E esquerda, 6. Lenta. E direita, 6. Longa. Fecha para 3. Longa. Abre. 30. Direita, 5. Longa. Abre. 30. Direita, 4. Longa. Fecha. 50. Direita, 4. Fecha. Esquerda, 5. Muito longa. Fecha para 4. Cortar. E direita, 5. Sobre alto. E 5. Longa. Esquerda. A cauda, cautela, não cortar. Sobre chegada. Para parar. Para. Tchau, tchau. 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 Tchau.